E salve, salve galera, beleza? Mano Frank de volta, Mano Frank na área pra mais um vídeo sobre PES 2020. Aqui no nosso canal, Mano Frank BR, pessoal, e saiu, hein? Muito comentado aí essa parceria aí, Bahia de Munique e Konami. Licenciado Bahia de Munique, parceiro aí da Konami. Sai o trailer, a gente vai assistir um pouco o trailer aqui, de novo, né? Segunda vez que eu vou assistir o trailer, vou assistir com vocês aí. Vamos ver aqui as reações, beleza, galera? Deixa o like, se inscreve no canal aí, minhas reações, reações de vocês aí, né? Uma re-reação, porque a gente já viu o trailer, tá ali daí o estádio, Allianz, Allianz Arena de volta. Olha só, Mano, o mosaico aí, a cena ali antes de entrar no estádio, né? Ali no túnel, jogadores aí do Bahia perfilados, ali o Noia, né? Na frente. Os caras também foram escaneados aí, oficial Platinum Partner. Platinum Partner, o que que isso quer dizer? Allianz Arena, Scanner, fizeram o Scanner também, logicamente, né? A equipe vai lá da Konami, faz todo o scan do estádio, né, mano? Tá aí comparando cenas reais, né? E dentro do jogo também, tá aí, ó. Olha só como que ficou. E tá aí a parte do 3D scan dos jogadores, ali o Coman, né? Konami faz esse trabalho muito, muito bem feito. Alguns jogadores do Bahia aí eu confesso que eu não conheço, tipo, eu conheço o Noia, logicamente, o Miller, esses caras mais das antigas, porque o Bahia passou muito tempo fora do PES, né, mano? Então eu passei muito tempo sem jogar com o Bahia e ele tá de volta aí, 100% licenciado. Então a gente conhece o Boateng, mas tem jogadores mais novos aí que eu não conheço, tá, pessoal? Mas, enfim, vai passar aí o Lewandowski, o Renato Sanches também, novas skills, né, habilidades. Tem o Lewandowski, tem o Noia, tem bons jogadores, né, mano? E eu vejo o que é que pode sair dessa parceria aí. Será que viram Legends, tá aí o Thiago? Passou outro goleiro lá, né, mano? Olha só, o Thiago fazendo lá o 360, cruzando pro Lewandowski, fazendo lá a sua comemoração característica. E aí o Oliver Kahn, né, de Legend, que não é novidade alguma, né? O Oliver Kahn já vem sendo Legend aí em algumas versões do PES, né? Goleiraço, goleiraço, pega muito, né? A PES não ter gostado muito dele, acho que foi no PES 17, né? E o Sérgio Gnabry, né, é o embaixador aí de PES. Eu não sei por que eles estão trazendo os jogadores que não são tão conhecidos no cenário mundial, assim, de PES. Não sei se terão outros embaixadores, eles serão apenas os primeiros aí. E essa comemoração tá muito da hora. Queria que tivesse também no jogo, né, mano? O cara comemorando lá e a torcida aqui. Seria legal demais. Então tá aí, pessoal, é um trailer muito curtinho, tá certo? Só apresentando aí o novo partner. Coisa que o pessoal já sabia, né? Parte da comunidade já tinha noticiado isso antes. Já tinham falado, Bayern de Munique, novo parceiro aí da Konami. É só questão de tempo pra eles anunciarem. Então aí, por meio de suas redes sociais e também, logicamente, aqui do YouTube, né? Lançando o vídeo aí, lançando a parceria, né? Falando sobre a parceria aí Platinum. O que isso quer dizer, mano? Parceria Platinum aí de Bayern... Deixa eu voltar um pouco aqui. Bayern de Munique, aí voltando a PES, né? E Konami. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Já era quase certo, era só questão de tempo, né, mano? Mas esse timaço aí de volta na franquia PES, né? Algumas pessoas estão falando, ou muitas pessoas, na verdade, né? Que, que, que... Olha só a entrada em campo aí. Vou colocar numa velocidade menor aqui. Que o próximo time será aí a Juventus, mano. O que é que vocês acham, hein, mano? Seria da hora também ter a Juventus aí em PES 2020 também como um parceiro, né? Creio eu que pode ser que seja a Juventus, tá? Essa também é a minha aposta. Eu não vou ficar diferentão da comunidade, não. Eu acho que o pessoal tá acertando, acertando tudo até o momento, né? Vocês viram que os rumores aí estão todos certos até o momento. E eu acho que vai continuar assim. Vai ser Juventus aí, mano. E, caraca, velho, eu gostei muito. Bayern de volta aí. Queremos saber também sobre Legends, né? Por enquanto, os caras só falaram de Oliver Kahn. Esse ano a Konami tá muito misteriosa, né? Tá soltando as coisas aos poucos. Pouca coisa tá vazando. Os rumores estão certos, mas pouca coisa tá vazando, né, mano? Logicamente que algum time ou outro, né? Da Série B do Brasileirão, deixa escapar alguma coisa ali. Mas tem muitas coisas aí que no ano passado a gente já sabia que esse ano aqui... Não sabemos, né, mano? Não sabemos. Então, parabéns pra eles aí por estarem segurando aí. Isso mantém a gente com hype alto, né, mano? O Alaba ali, acho que esse cara é o Kimmich, né? Tá aí mostrando as defesas, novas formas de defender. O cara foi lá. Fez a defesa lá pelo Noia. Novas habilidades. Esse movimento aí do Renato Sanches em câmera lenta tá muito real, mano. Eu não tô deixando o áudio do trailer, tá, galerinha? Por quê? Porque dá sempre direitos autorais aí e é ruim pro canal, tá? Então, tô colocando outra música aqui. Olha só. Essa movimentação aí é in-game, tá, pessoal? Eu achei muito, muito real, mano. Esse passe aí do Renato Sanches, ó. Claro que não tá aqui na vida real, mas tá um movimento muito realista. Eu, pelo menos, achei. Tá aí a marcação. O cara puxa ali a camisa, é isso? Não dá pra pegar bem, né, mano? Tá ali o Renato. Deixa eu só mais uma vez aqui. Arrancando ali o tufo de grama. É. Não foi puxão, não, mas foi uma disputa muito acirrada ali, né? Ó. Agora no PES tem um lance do cara que tá com a bola aí. Ele protegia ali com a própria mão, né, mano? Mano, ali com os braços ali empurrando o adversário. Isso daí não tinha antes. Eu vi já o Iniesta, inclusive, tem um gol do Iniesta no trailer que ele empurra o adversário, ele mesmo dando com a bola e faz o gol. Aí, cara, essa comemoração aí, mano, tá muito real, velho. Tá muito real. Muito real. Tá, esse daí é o goleiro 2, né, do Bayern. Jogadores aí, pra quem curte tatuagem. Aí, 360. Pra quem curte tatuagem aí, muitas tatuagens, né? Os caras foram escaneados aí. E o Led, né, que já está no jogo atualmente, né? O Kahn, né? Grande Kahn. Aí, fazendo as suas defesas. Mais outra defesa lá. Reposição de bola também. Tá muito real essa reposição de bola. Gostei. Aquele pulão que o pessoal chama que passa da trave, né? O goleiro sobe, vai lá em cima. Não precisa disso. Olha isso daí. Essa movimentação aí que esse PES, esse Sérgio Gnabry... Eu não conheço esses jogadores, sério, mano. O Bayern passou muito tempo longe do PES, velho. Cara, tá muito real, velho. E que nem o do Renato Sanches, ó. Essa movimentação aqui, ó. Tá muito, mano. Olha só. Claro que o corpo dele tá um pouco corcuna, né? Mas, enfim, cara. As pernas ali, o movimento todo. Quase que perfeito. Quase que perfeito ali, mano. Driblezinho ali. Essa câmera aí tá muito da hora, né, mano? A câmera dentro do estádio ali. Muito massa, cara. Dentro do gramado ali, né? Show. E aí, de primeira, né? Se eu não me engano, também tem um gol desse jeito em outro trailer, né, mano? E aí, a comemoração dele. Não sei se é uma comemoração típica dele. E eu queria que tivesse esse ângulo de câmera aqui, mano. No PES, tá? Não tem, mano. Não tem. Ó, o cara comemorando lá de cima. A câmera lá em cima. E aí, a visão panorâmica da Allianz Arena, né? E Futebol PES 2020. Standard Edition PES 2020. Tá aí os caras aqui, né? Tá aí o embaixador, né? Isso aqui deve ser o Kimmich, né? Isso. O Thiago Alcântara. Esse cara aqui, acho que é o Goretzka. É isso. Me corrija se estiver errado. E o Miller, né, mano? Então tá aí, pessoal. O que é que vocês acharam? Baia de Munique de volta na franquia PES. Aí, primeira mão. A gente fazendo aqui uma reação da segunda vez que eu assisti, né, mano? O que é que vocês acharam? Mais pra trocar essa ideia com vocês? Pra rezinhar? Deixa o like legal aí, maroto. Se inscreve no nosso canal pra muito mais conteúdo. E a gente tá aqui na espera aí que eles anunciem o outro partner que, creio eu também, que será Juventus, hein, mano? Já pensou, Ronaldo? Você é louco, mano. Vamos aí aguardar e esperar. Vamos ver aí como é que vai ser, belezinha? Então, como eu sempre digo, humildade sempre, tamo junto. Um salve do Mano Frank. Valeu!